Olá, seja bem-vindo ao canal Guia Lifetech, eu sou o Rafael e nesse vídeo aqui eu vou trazer para você como excluir o histórico de navegação do Google Chrome através do celular. Você também pode fazer isso pelo computador, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, eu vou deixar aqui no card, caso você queira fazer pelo computador, você pode conferir nesse card aqui então. Muito bem, iniciando aqui, há algumas formas para você excluir esse histórico de navegação aí do Google Chrome. A primeira forma é dessa lista aqui de sites principais que ele deixa para você na primeira página. Para excluir esses sites é bem simples, você vai clicar e segurar sobre o site e vai utilizar essa opção aqui em remover. Eu fiz aqui em três exemplos para você observar melhor. A segunda forma já seria através do menu principal do Google Chrome, você vai vir aqui nos três pontinhos à direita nessa parte de cima e vai acessar o menu de histórico de navegação. Na página seguinte você vai ver todos os sites que você acessou, se você quiser excluir individualmente cada site é só você ir clicando aí no xzinho para fazer a exclusão. Você ainda pode clicar aqui na lupa e pesquisar por sites específicos para você excluir. E aí excluir eles novamente no xzinho na lista que vai aparecer abaixo. Se você quiser excluir mais de um site ou todo o seu histórico de navegação, você deve clicar aqui em cima em um par dados, onde eu estou sinalizando na tela. Na próxima janela você vai fazer o seguinte procedimento, você vai marcar essa primeira caixa aqui de histórico de navegação, e aí na parte de período, você vai selecionar o período que você quer excluir o seu histórico de navegação. Tem desde todo o período até a última hora. Se você utilizar todo o período, pode ser que ele demore aí alguns momentos para carregar no seu celular. Como eu gosto e prefiro ter o meu histórico de navegação, prefiro manter ele, eu vou utilizar aqui apenas para demonstração para você a última hora do meu histórico de navegação. Voltando para a janela principal, você ainda pode excluir outras informações aí do seu Google Chrome, como dados de usuário, cookies e senhas também. Se você preferir excluir esses dados, você pode marcar as caixas abaixo que eu estou sinalizando aqui. Após então você configurar o que você vai excluir aí do seu histórico de navegação, basta você clicar aqui embaixo e limpar dados. Se o Google identificar sites principais ou sites importantes aí para você estar excluindo, ele vai listar eles. Você pode deixar eles marcados para completar a exclusão ou deixar desmarcados para o Google não excluir esses sites em específico. Aqui no meu caso, apareceu o Google.com. Depois de selecionar os sites importantes ou desmarcá-los, você pode clicar em limpar dados e aí o Google Chrome fará a limpeza do seu navegador. Ao final, é só você clicar em OK, entendi e pronto, a exclusão aí estará feita. No meu caso aqui, aparentemente não mudou nada, pois eu selecionei a opção de excluir da última hora. No seu caso, provavelmente vai vir uma lista em branco aí se você selecionou do último dia ou de todo o período de navegação. E por último, para você navegar anônimo, é só você vir aqui no menu principal, nos três pontinhos à direita, e utilizar essa opção aqui, nova guia anônima. Aqui no meu caso, ele não vai mostrar nada, pois eu estou na guia anônima e ele não permite gravar essa tela. Mas para você, vai ser como navegar pelo Google Chrome normalmente. Porém, ele não vai salvar nenhum registro de navegação, não vai salvar senhas, históricos e qualquer outro dado que você venha a utilizar aí no seu navegador. Então agora eu vou encerrando por aqui, eu espero que essa dica tenha ajudado você. Se sim, por favor, me dê uma forcinha também. Deixe seu gostei no vídeo, se inscreva aqui no canal para continuar recebendo mais dicas e novidades que eu estou trazendo todos os dias sobre tecnologia. Se você ficou com alguma dúvida ou tem sugestões, por favor, deixe aí nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.